Tanto o neurologista Alexandre Castro Caldas como a enfermeira Horácia Sarilho recordam os tempos em que não havia o Serviço Nacional de Saúde. A cumprir 45 anos, o SNS acabou com rotinas que hoje parecem já só típicas de outro século, em que tanto os profissionais de saúde e a própria definição de saúde eram ainda menos respeitados. As enfermeiras não se podiam casar, ainda havia a legislação. Eu só soube quando cheguei a Lisboa, né? Que para mim foi assim uma coisa estranha, né? Eu vinha lá do Alentejo, não podia haver casamento. E havia enfermeiros que eram casados, tinham que esconder a aliança quando entravam no hospital, não podiam dizer que eram casados. Chegou-lhe pessoas do governo que diziam que os médicos de família eram médicos de segunda. Um pouco, é perfeitamente inconcebível. Havia muito alcoolismo, investimos muito nessa zona em conhecimento das populações e fazíamos educações para a saúde. A tradição do médico de família na província, o João Semana, é o homem que sabia tudo, que fazia tudo e que resolveu os problemas de todos. Médico e enfermeira receiam que as lições aprendidas com a pandemia da Covid-19 comecem a ser esquecidas e com elas o respeito para com o SNS. Também ainda que regreda a confiança nos profissionais de saúde, a par do bem-estar e imunidade de grupo das populações. Apelam assim ao regresso da saúde de proximidade. O que é que aprendemos, por exemplo, com a pandemia? Respirámos fundo, já acabou. Não vem mais. O que é que ficou preparado? Não sei se ficou. Pode ter a certeza que aqui a dois anos ou três temos que ter uma coisa dessas outra vez. Portanto, era bom que tivesse ficado. E não vão ser os militares a resolver. O teto levou muito tempo. Porquê? Porque as pessoas não havia, não se sabia, a comunidade estava quase que isolada desse centro para se conseguir. Nessa altura, até, quando veio o SNS, e até um pouco antes, havia, os enfermeiros tinham carro, tinham Volkswagen. E depois apareceu a 4L. E os enfermeiros andavam aí pelas aldeias. O seu menino está vacinado, não está, não sei o quê, não sei o quê, vai ao centro de saúde. Ou até faziam vacina nas escolas. Para os profissionais de saúde, o saldo resultante destes 45 anos de SNS é, sobretudo, a formação de toda uma classe que a consideram especial, mas que também precisa de ajuda. Mudou muita coisa e bem. Formamos, começámos a formar mais enfermeiros, enfermeiros de qualidade, apareceram especialidades. E o Sistema Nacional de Saúde devia ter desenvolvido com mais pessoal e mais, admitir mais pessoas. E hoje continua, não é? Porque nós precisamos trabalhar com as populações. Eu acho que o SNS sobrevive porque tem funcionários fantásticos. Quer os enfermeiros, quer os médicos, são pessoas especiais. Faz parte da nossa formação. Eu estou aqui a fazer prestar o serviço às pessoas que estão a precisar de mim. Da quebra drástica da mortalidade infantil e de mortos durante o parto até ao aumento da esperança média de vida, os Sistemas Nacionais de Saúde revolucionaram a vida de todos os países em que foram implementados. Quem contribuiu para a sua gênese lamenta apenas que não tenham evoluído, ao ponto de acompanhar as populações que permitiram deixar crescer. Obrigado. 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 Obrigado.